Olá a todos vocês do nosso canal Home Studio Livre TV, todo o pessoal que nos acompanha pelo nosso site www.homestudiolivre.com.br E o pessoal nas redes sociais também, temos um grupo no Facebook chamado Software TZ Plugins Livre e a nossa fanpage Home Studio Software TZ Plugins Livre E também temos um canal chamado Home Studio Livre TV Vídeos, onde este vídeo aqui, todos os vídeos do nosso canal se encontra postado lá Pessoal, é o seguinte, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba sempre as nossas novidades, tá bom? Outra coisa, lembrando o seguinte, pessoal, assiste o vídeo desde o comecinho até o final, gostou do vídeo, deixe um like aí Isso aí fortalece o canal e também nos estimula a fazer mais conteúdos como esse aqui para vocês, tá? Gente, é o seguinte, estou aqui para mostrar uma dica rápida para vocês, mas bem interessante, tá? Então, primeiramente, estou trabalhando aqui com Xpand, tá? Essa produção que estou fazendo aqui agora é toda com Xpand 2, sim, 100% em questão de parte instrumental, tá? Então, é um hip hop, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho aqui e chequem só como que está, ó Música Música Saio correndo pela rua Então, uma coisa interessante, o que que acontece? Então, eu vou mostrar aqui para vocês dentro da parte de Drone Machine, tá? Então, o que acontece? Aqui eu peguei esse Urban Beat aqui, tá? Você pode clicar aqui, ó Você pode escolher vários tipos de loops aqui De loops não, né? No caso aqui de kits montados pronto, ó Tá vendo? Então, tem vários aqui, ó Eu escolhi esse que vocês estão vendo aí Que é este Urban Beat aqui, o 01, tá? Então, é o seguinte Ele vai oferecer o que para mim? Kick, snare, né? Ele vai oferecer aqui os hi-hats e alguns claps aqui, tá? Só que o que que acontece? No Xpand ele não dá a opção aqui de você separar essas peças aqui Por canais diferentes Ele não faz esse roteamento, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? O que que é legal? O que que dá para fazer aqui? Eu quero trabalhar com isso aqui separado Lembrando que o seguinte Olha só O Xpand ele tem um roteamento aqui dentro Então, é o seguinte Tem quatro partes aqui, né? Você tem quatro partes E você tem o fx1 aqui E o fx2 aqui Eles ligam e desligam, tá? O que que acontece? Então, para o kick aqui, por exemplo Eu posso mandar a quantidade de efeito que eu quiser para o fx1 Ou a quantidade de efeito que eu quiser para o fx2, tá? Então, eu posso mandar aqui, por exemplo, do kick Um pouco de delay aqui Porque o fx2 tem delay Eu posso mandar aqui, ó Do size hatch, um pouco de delay aqui para cá também Enfim, eu posso trabalhar dessa forma Mas o que que acontece, gente? Já que ele não dá a opção de eu separar as peças diferentes Por canais diferentes aqui O que que eu vou fazer? Como eu trabalho sempre da seguinte forma Vocês viram aí A música, ela já está pré-mixada Então, o que acontece? Eu estou com o Xpand aqui Não transformei em Wave Provavelmente vou terminar o trabalho assim Sem transformar em Wave O que acontece? Eu uso um compressor Após, tá? Usei um compressor aqui Depois esse outro plugin aqui Para dar um efeito diferente aqui E um limiter, né? Para não ficar clipando ali Trabalhei assim, dessa forma Então, o que acontece? Puxa, eu quero trabalhar de forma separada Então, o que que é recurso que eu, por exemplo, aqui Costumo utilizar? Então, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou pegar essa pista aqui Já que eu sei que eu tenho aqui Só para a gente ver de novo Eu tenho quatro, né? Eu tenho quatro Quatro tipos de instrumentos aqui Então, eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa pista aqui, ó Vou clicar aqui, ó Vou duplicar essa track Agora eu tenho a track Track duas vezes, tá? Eu tenho a track três vezes Três vezes, né? E eu tenho a track Quatro vezes, tá? Então, tá dessa forma Se eu colocar isso aqui Para executar agora Ia ficar muito volume Coisas muito altas Agora, então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a primeira track aqui Então, a... Eu já sei lá Eu já sei lá aqui, por exemplo O que que eu tenho aqui, né, gente? Eu vou ter aqui o kick Que tá em primeiro Os snares em segundo Os hi-hats E os claps Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos fazer o seguinte aqui O que que eu vou fazer aqui, ó No drum set Eu já vou nomear aqui, ó Para ficar exatamente nessa ordem Vou nomear aqui, ó Renomear, né? O primeiro eu já sei que vai ser o kick O segundo aqui, ó Vou colocar da mesma forma que tá aqui, ó Snare, tá? Drum beat Só que eu vou colocar snare ali Tá? O segundo aqui, ó Hi-hats E tom, né? Pra mim... Pra mim identificar, né? E o terceiro aqui Claps, né? Claps assim Eu já identifico Então, tá dessa forma Agora, o que que eu preciso fazer? Já que tá feito tudo dessa forma Você viu que a trilha tá completa aqui, tá? A trilha está completa Os arquivos estão do mesmo tamanho Eu vou clicar no primeiro aqui, ó Então, eu vou querer no primeiro só o kick, tá? Vou querer só o kick Então, eu vou fazer o que aqui, ó Vou vir aqui, ó Vou aumentar mais isso aqui Então, eu sei que o kick está aqui, ó Então, o que que eu vou fazer? Vou fechar mais aqui, ó Fechar mais aqui Tá tudo assim Vou clicar com o botão direito Selecionar o restante de cima Vou deletar Agora Eu só tenho o kick Aqui nessa trilha de cima Bom, agora nessa parte de baixo O que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, então Eu quero as snares Ou seja, as caixas, né? Então, vamos lá Vamos clicar aqui Primeira coisa Que eu já não quero os kick aqui Então, eu já vou clicar aqui O kick eu não quero Eu quero essas snares aqui, né? Tá vendo, ó Então, o restante eu vou tirar fora Deletei, tá? Snares aqui, tá? Agora, no segundo aqui, ó No terceiro, na verdade, né? Vamos clicar aqui no terceiro Então, pra gente identificar aqui, né? O que que a gente fez? Nós tínhamos aqui O kick, né? Snares Aqui eu tenho Aqui Tá? Eu tenho esse daqui Então, eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Aqui poderia ser tudo a mesma coisa Mas eu vou Vamos separar aqui, ó Então, por exemplo Eu vou Eu tô no terceiro, né? Eu vou tirar daqui, então Os kick E as caixas, tá? Vou selecionar tudo aqui, ó Vou tirar os kick As caixas Tirei dessa forma E vou tirar esses outros de cima lá também, tá? Vou tirar esses outros de cima lá também, ó Vou ficar só com isso aqui, ó Tá? E no último aqui, tá? Eu vou ficar com os outros aqui, tá? Eu vou tirar... No último aqui, eu vou tirar Então, na verdade, fica mais fácil Eu tiro tudo que tiver aqui, ó Vamos selecionar de novo Eu tiro tudo que tiver aqui E pronto Fico só com esses aqui de cima, tá? Dessa forma Agora, o seguinte Agora, quando eu tocar Colocar pra tocar Todos eles que estão em solo Cada um vai tocar numa trilha, tá? Bem separadinho Quer ver, ó? Se eu colocar isso daí Junto com a música toda Vamos lá Qual a possibilidade que ia me trazer daqui? A possibilidade de trabalhar agora Com cada peça... Com cada peça diferente, né? Então, por exemplo, aqui Vamos supor aqui nessa... Aqui nessa... Nos snares aqui, ó Eu posso selecionar qual... Dar um CTRL A Seleciona tudo Eu posso escolher em qual... Qual que eu quero Se eu quero essa aqui, ó Vamos testar com essa de cima agora Outra possibilidade que é me trazida com isso aqui também É o seguinte É o fato de eu começar De eu mexer em algumas coisas É... É... Separadamente em cada... Cada um aqui Lembrando que toda a equalização que tava Quando eles estavam juntos Ficou permanecida aqui Mas aí eu posso mexer em algumas coisas, né? Eu posso fazer coisas diferentes nessa caixa Vamos dar uma mexidinha nela, por exemplo, ó Pegar os plugins Ficou permanecida aqui Por este caminho Seu ciclo se encerra Então, qual será seu endereço? Seu destino final Pois nessa caminhada Mano, não me leve a mal É fogo eterno Queimando sem consumir Sim, é fogo eterno Você não quer ir pra lá, não ir Então se alinhe com o pai E o justo juiz Que estará suas feridas Então perceberam as possibilidades que tem aqui? Vamos lá dar uma olhada no kick aqui, por exemplo Vamos abrir ele aqui, ó Então ele tá aqui em cima Então o que que acontece? Esses efeitos Esses aqui de baixo Já não tão funcionando mais Porque não tem nada direcionado Eu poderia até abaixar o volume Mas, por exemplo O meu kick aqui Ele tá mandando ainda pro softroom aqui, tá? E o kick ainda Ele pode mandar pra esse duke em delay Vamos olhar esse exemplo aqui Então, ó No kick, tá? Tá vendo? Olha o delay Isso dá a possibilidade de agora Trabalhar separadamente Tá vendo, ó Tchau 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 Outra coisa interessante que dá pra vocês Fazer aqui também é o seguinte Agora Vocês podem vir aqui, por exemplo No Xpand aqui, ó Vocês poderiam Até zerar, por exemplo O plugin aqui, ó Zerar o plugin Eu não vou zerar, né? Mas você poderia zerar Vim aqui, ó No próprio aqui, ó E selecionar aqui, por exemplo Um kick que você quisesse aqui De algum instrumento aqui, tá? Você poderia selecionar Em drums aqui, ó Tá vendo? Em drums Você poderia selecionar Outro tipo de kick, tá? Alguma outra coisa diferente, ó Tá vendo? Muitas coisas você poderia selecionar Um kick diferente Desse que eu selecionei aqui, tá? Então são essas possibilidades Que abrem pra você A partir do momento Que você faz isso Lembrando o seguinte Puxa, se você falar Gui, eu vou ter agora Quatro Xpands abertos, tá? Quatro Xpands abertos Mas, gente O seguinte Ele é um VSTi Que ele é um VSTi VSTi, na verdade Que ele não é um VSTi Tão pesado, tá? Ele não é um VSTi Tão pesado Então o que acontece? Você consegue trabalhar de boa Com eles quatro Executando aqui, tá? Então essa é a dica Do Xpand, tá? Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aí, qualquer coisa Deixa um like aí Eu tenho vários vídeos No canal Ensinando como baixar Esse Xpand aí Principalmente Pra quem quer baixar A versão dele Gratuita Ele tá sempre em promoção Tá? E é isso Tá aí, galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Um abraço Até a próxima Então gostou Deixa um like aí É isso aí E o mano ali Tirou sua própria vida Se envolveu com a giota Comprometeu a família Deu o carro Deu as roupas E tudo o que tinha Então depois pagou Com sua própria vida Não, não Não quero desistir Quero prosseguir Então cê liga no que eu falo Na vida um instante Tá vivo Vacilou Deu uma encada Pô Já era um abraço Não, não Não quero desistir Quero prosseguir Então cê liga no que eu falo Na vida um instante Tá vivo Vacilou Deu uma encada Pô Já era um abraço Passou das seis E a tiazinha da esquina Já é freguês Vamos levar o que der Mas reagiu